Olá, pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual, trazendo para você o quinto e último episódio da série de perguntas que talvez você tenha, que parecem simples, mas não são tão simples assim. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre câmbio, como é que se dá valor para as moedas. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente produz para você, beleza? Então vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, normalmente a gente fala de câmbio e moedas, vamos pensar no dólar, que é um exemplo mais factível que a gente vê no dia a dia e fica mais claro para a gente, ou talvez no euro também, que são as principais moedas do mundo. A gente vê que todo dia existem a cotação dessas moedas em reais e a gente sabe que elas oscilam. O dólar hoje subiu, o dólar hoje caiu, o euro subiu, o euro caiu, atingiu o maior nível da história, já caiu, agora não é mais o maior nível da história. Então todo dia tem uma historinha sobre essa oscilação das moedas, com relação à nossa moeda aqui, o real. Como é que acontece isso? Por que existe toda essa variação de preço das moedas? Bom, primeiramente é importante a gente entender que as moedas, o câmbio, ele é dado justamente naquela situação onde você quer trocar uma moeda por outra, seja porque você de repente vai fazer uma viagem, ou você tem um compromisso que você precisa pagar numa moeda estrangeira. Então quando isso acontece, você precisa comprar dólares para fazer esses compromissos, ou se desfazer de dólares para ter reais. Vamos dizer que você viajou, voltou, tinha dólar, ficou com a quantidade que você não vai usar, você vai lá na casa de câmbio, troca para real de novo. Então esse jogo de comprar e vender a outra moeda, na verdade vai de acordo com a necessidade de uso que você tem numa determinada, nessa outra moeda. Bom, pensando nisso, como é que se daria as oscilações de valor dessa moeda? Ela se dá basicamente em função de oferta e demanda. Então existem as pessoas que estão precisando comprar dólares para seus diversos compromissos em dólar, e existem as pessoas que têm dólares e precisam transformar em reais para os seus compromissos em reais. Então através desse jogo de oferta e demanda, a cotação do dólar acontece. Aí você vai falar, poxa André, mas então são as pessoas que mexem nisso, que mudam? Não, na verdade a gente fala das pessoas, mas vamos pensar um pouco mais amplo aqui. Vamos pensar pessoas sim, mas vamos pensar também empresas. Vamos pensar que as empresas tenham dívidas que elas contraiam em dólar, e elas têm que fazer algumas remessas para pagar essas dívidas. Fornecedores que elas compram em outra moeda, então elas precisam trocar reais por essa moeda para poder pagar esses fornecedores fora do país. Então tudo isso vai fazendo esse jogo de oferta e demanda ficar maior em volume, e não apenas dos nossos individualmente para fazer pequenas viagens. Além disso, tem os próprios governos também, que precisam manter reservas cambiais em moeda mais forte para a segurança da sua economia, ou que precisam também pagar dívidas que foram emitidas no exterior também, trocar essa moeda. Então o jogo de governos, empresas e as pessoas físicas também, faz com que exista essa oferta e demanda pela moeda e essas oscilações aconteçam. Naturalmente, existem situações onde essas ofertas e essas demandas podem ser mais impactadas em função de alguns fatores. Digamos, por exemplo, que a gente tem aqui no nosso mercado, aqui local, muitos investidores estrangeiros que vêm aqui e fazem investimentos nas ações aqui na Bovespa. E aí as ações sobem, só que esses gestores de fundos têm por política de ter apenas um determinado percentual do capital deles em países emergentes. E aí, de acordo com essa valorização do investimento que eles fizeram aqui, esse valor excede esse valor máximo que eles têm lá na política de investimento deles. Então eles precisam vender esse excedente para voltar o dinheiro e manter essa proporção. Então, às vezes, tem fluxos que acontecem por motivos que não são necessariamente, digamos assim, somente de transações de mercadorias ou de viagens. Às vezes tem liquidações em diferentes países que vai criar esse fluxo e fazer essa oferta e demanda ser maior. Uma outra coisa que pode acontecer também, que tem um efeito da taxa de juros. Um dos efeitos que até num episódio de uma série anterior aqui, mais ou menos recente, a gente colocou aqui, que também tem um impacto nisso. Então, por exemplo, imagine que você seja um investidor global. Você é aquele investidor que está lá na Suíça, por exemplo. Você cuida de um montante de recursos enorme. E você vê lá que o Brasil tem uma taxa de juros, digamos, de 10%. E que, de repente, os Estados Unidos têm uma taxa de juros de 2%. Digamos, tudo hipotético. Então você fala assim, eu acho que eu vou emprestar dinheiro lá para o governo brasileiro, porque ele me dá uma taxa de 10%, é uma taxa maior. Então, quando ele manda esse dinheiro para cá, o que ele vai fazer? Ele vai vender muitos dólares e trocar por reais. Então, nesse caso, isso vai pressionar para que o dólar se desvalorize. Agora, se ocorre o efeito contrário, digamos que o governo vai baixando juros aqui e os Estados Unidos elevam os juros dele. Então, ele fala, pô, agora já não está tão atrativo. Acho que é melhor eu tirar do Brasil e botar lá nos Estados Unidos o dinheiro que eu vou emprestar. Então, aí ele precisa retirar o dinheiro, esses reais, transformar em dólar, o que vai fazer uma pressão de demanda para aumentar o preço do dólar e vai gerar esse fluxo que vai atuar ao contrário. Então, muitas vezes, a atratividade de um país para investimentos estrangeiros pode criar um fluxo maior de moeda de dólar vindo para cá ou de saída. E isso vai afetar a taxa de câmbio. Agora, tem algumas maneiras que existem para que um país lide com esses câmbios. Então, basicamente, existem duas maneiras com que um país pode lidar. O primeiro é o chamado câmbio fixo. Quando isso acontece, um governo de um determinado país define que o câmbio vai ser um valor X definido. Digamos que a gente dissesse o seguinte, olha, o dólar vai ser cinco reais e não vai ter oscilação. Vai ser cinco reais. É possível fazer isso? É possível. Sim, o governo pode definir isso e pronto. Só que tem um problema. Quando isso é feito, significa que a oferta e a demanda vai acontecer. Então, o governo vai entrar comprando e vendendo dólares para equilibrar essa oferta e demanda para que esse câmbio fique estabilizado naquela faixa. O grande problema disso é que o governo gasta dinheiro para manter a moeda no nível que ele definiu. O Banco Central tem que gastar dinheiro para isso. E isso aconteceu até no final da década de 90, teve um período que o Brasil tinha um câmbio fixo. O governo efetivamente gastava dinheiro, vendia reservas ou comprava mais reservas para suprir essas diferenças de oferta e demanda e manter a cotação do dólar em um determinado nível. E existe, por outro lado, uma outra modalidade de administração do câmbio, que é o câmbio flutuante. Nesse caso, o Banco Central não vai fazer nenhuma interferência, vai deixar o dólar oscilar conforme a oferta e demanda. E aí ele não vai gastar dinheiro nenhum, ele não vai assumir nenhum tipo de risco com relação a isso. Vai deixar o mercado acontecer e seja o que o mercado apontar. Então tem essa questão também. E aí ele não se compromete, não gasta recursos, não tem nenhuma preocupação financeira nesse sentido. Deixa acontecer. E existe uma outra modalidade também, que é, na verdade, uma submodalidade do câmbio flutuante, que é o câmbio flutuante sujo. Que é, na verdade, o seguinte. Um determinado Banco Central define que uma taxa de câmbio pode oscilar mais ou menos numa faixa e, pontualmente, ele resolve fazer intervenções não tão críticas lá como no câmbio fixo, mas, eventualmente, quando ele vê que tem uma distorção, que ele quer tomar alguma medida para corrigir essas distorções, ele pode entrar lá e fazer algumas operações no mercado e equilibrar essa oferta e demanda dentro de uma faixa que, talvez, ele entenda que faça sentido. A gente tem o jogo da oferta e demanda na moeda e tem a eventual participação também dos bancos centrais nesse processo de acordo com a administração do câmbio que um país decide ter. Se é câmbio fixo, se é câmbio flutuante ou, se sendo flutuante, é o flutuante livre, 100% livre ou flutuante sujo. E aí, quando a gente tem essa situação, uma maneira que a gente pode usar isso dentro de uma carteira de investimentos é pensar no câmbio como algo que possa servir de proteção. Então, por exemplo, eu estou aqui com meus investimentos e tal, e eu sei que, em determinadas situações, a Bolsa pode cair, as minhas ações podem cair, se a economia do país cair, então isso pode gerar uma desvalorização dos meus investimentos. Então, de repente, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma parte da minha carteira que vai ter um fundo cambial, por exemplo, que eu sei que, quando a economia estiver pior aqui um pouco, os fluxos cambiais podem me favorecer e eu ter uma valorização da moeda estrangeira, do dólar, no caso. Então, isso funciona como uma espécie de proteção na minha carteira. Então, muitos investidores optam por usar essa proteção, esse hedge cambial, para contrabalancear eventuais momentos desfavoráveis da sua carteira de investimentos, especificamente de ações. Isso é possível também. Então, basicamente, é assim. Câmbio. Como é que o valor das moedas é dado? Oferta e demanda. Seja pelo mercado flutuando, ou seja com eventuais, pontuais ou frequentes intervenções do Banco Central nesse processo. E, como investidor, você pode avaliar se vale a pena usar como hedge cambial, para controlar mais o risco da sua carteira. Beleza? Então, com isso, a gente encerra essa série de perguntas que parecem simples, mas não são tão simples assim. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo aí. Um grande abraço e eu te vejo novamente em breve.